Olá, se vocês vêm, tudo bem? Bem, vamos para mais uma semana, que é a semana 14, na atividade 2. Vamos recapitular um pouquinho o que nós vimos a semana passada. A semana passada, nós vimos os estados físicos da água, quanto é sólido, líquido ou gásoso. Nessa semana, que é a atividade 2, parte na 12, nós vamos ver o tanto dos estados físicos da água, tá? Então, vamos começar. Então, o que é importante vocês saberem? Para a água, ela mudar de estado físico, ela depende de temperatura, que é o principal. De acordo com a mudança de temperatura, a água pode mudar de estado físico. As mudanças mais comuns do estado físico são solidificação, fusão, vaporização e liquefação ou condensação. Então, quando nós chamamos de solidificação? Quando a água transforma seu estado líquido para sólido. Um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Quando colocamos água em uma faninha de gelo, ela está líquido, mas após algumas horas no freezer, ela se solidifica, formando o que chamamos de gelo. Isso acontece porque houve diminuição da temperatura. Então, ela mudou do estado líquido para o sólido, porque eu diminuí a temperatura, tá? Como eu exemplifiquei aqui no exemplo. Depois, vaporização. É a mudança do estado líquido para o estado gasoso. A vaporização acontece ao contrário do que a silvificação. Ela acontece quando eu aumento a temperatura. Então, aí acontece a ebulição e, pela ação do vento, ela é evatória. Então, ó. Quando tomamos banho e enxugamos nosso corpo, nossa toalha fica bem molhada. Passado algumas horas, podemos perceber que a toalha secou. Ou seja, a água acumulada evaporou, deixando-a ser. O mesmo acontece com as roupas lavadas, estendidas no varal. A ação do vento e o calor do sol favorecem a evaporação da água. Então, eu vou colocando alguns exemplos para vocês entenderem as suas mudanças do estado físico. Depois, vem a condensação ou liquefação, tá? Como pode ser também chamada. Então, aqui, ó. É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Ocorre nas tampas das panelas. A gente se observa no dia a dia. Tá, ó. Podemos perceber que quando quente, elas ficam cheias de água acumulada. Isso acontece porque o vapor de água se acumula ali, fazendo com que volte ao estado líquido. As nuvens são o vapor de água condensado, acumulado. Quando tiramos uma forma de gelo do congelador, após alguns minutos, podemos mostrar que o gelo se derrete, passando do estado sólido para o estado líquido. A esse fenômeno, damos o nome de fusão. Isso acontece em virtude do aumento da temperatura, ou seja, o gelo estava em um lugar muito frio e passou por um lugar mais quente. Tá? Então, vocês notaram? Todas essas mudanças do estado físico dependem do quê? Da temperatura. Quando eu aumento ou diminuo a temperatura, ocorre a mudança do estado físico. E a sublimação, que é a última, que é a passagem de uma substância do estado sódio para o estado de vapor, ou vice-versa. Aqui eu vou dar exemplo daquelas bolinhas de naftalina. São genuinhos para matar barata, deixam no guarda-roupa. Ela é sólida. Se você deixar ela durante um tempo, vocês vão notar que ela vai desaparecendo. Tá? Então, essa é a mudança do estado. E aqui eu coloquei a música que eu vou dar para ter aumento e diminuição de temperatura. Então, ó, sólido. Tá? Então, sólido, quando passa para o estado líquido, nós damos o nome de fusão. Líquido, quando passa para o estado gasoso de vaporização. Tá? E admissão de temperatura. Aí, vamos praticar. Vamos fazer alguns exercícios sobre as mudanças de estado. Primeiro, é um completo. Então, vocês leram o texto atentamente e vão completar a letra A, B. Dois, na natureza, a água passa constantemente de um estado físico para outro, sendo que a energia solar é o principal responsável por essa mudança. Baseando-se nas mudanças de estado físico da água, explique por que uma roupa molhada ao ficar estendida ao sol seca. Então, vocês vão explicar para mim o que que acontece. E três, identifique que mudanças de estados físicos ocorrem em cada situação. Então, A, o suco congelou na geladeira. B, a calçada secou depois da chuva. E C, o picolé derretou. Então, dá o nome das mudanças que ocorreram na sua. Tudo bem? Com isso, então, terminando semana 14. Até semana que vem, para semana 15.